Trouxe Sofia para visitar a Feira dos Animais aqui, olha como ela está toda boba. Nossa, boa! Deu muito trabalho? Chorou muito? Ai, que bigotinho bonito! Lindo, olha aquele ali. O outro lá é mais bonito, mas esse dá menos trabalho. Filha, você gostou mais de você. Ele falou que levou no veterinário e o veterinário avisou pra caramba. Aí filha, veio, passa a mão nela. Eu acho que os pinches são mais ativos. Cara, olha aquele branco ali. Tá no preço muito bom esse. Ah, esse branco é lindo. Só isso. Olha aquele branco. Lindo, né? Não, deixa ela passar a mão se quiser. Ih, filha, esse aqui parece um lobo. Olha o rostinho dele. O rosto de lobo. E já é um siberiano. Olha aquele de alessão grande. Olha aquele de alessão grande. Esse é muito bonito. Olha esse cachorrinho, hein? Oi? Esse aqui. Dá dois, por exemplo. Esse é um branco, né? Esse é muito bonito. Esse é muito bonito. Eu botei a câmera e já vem correndo pra ser filmado. Qual a raça desse mesmo? Quanto que sai? Tá mil reais. Quatro vezes é pra ele vacinar. Macho. Obrigado, tá? Ó, olha esse aqui, mano. Que cara de peninha dele. Pô, esse aqui é igual o do Robson, mano. Ele tem a cara de... Esse aqui, ó. De carente aqui. Cara de carente. É igual o do Robson. Eles tem essa cara aí mesmo. Pô, mas o engraçado é que ele já deita como se estivesse carente. Acho que o Donald que deve mandar ele ficar quietinho. Uma coisa. É muito maior. Hum, hum. Quatro vezes. Só que eu queria mil reais naquele que ele passa. Aaaah. Ai, ele saiu da minha cara. Ai, eu queria um dele. Quer comer? Tem que comer? Eu queria dançar logo. Um dinheiro. Um dinheiro. Não, não, não. Um dinheiro. Um dinheiro. Um dinheiro. Um dinheiro... Um dinheiro. Um dinheiro. Ele mesmo. Um dinheiro. Um dinheiro. Um dinheiro. Ele me conheceu, que eu fui filmar e já vem correndo o lugar pra mim. Aquele que eu te falei, ele tem uma cara de turismo. Não, o outro, igual a essa raça aqui, só que ficou moridinho. Eu fui filmar e vem correndo em cima de mim, amor. Depois eu vou te mostrar o vídeo, ele veio em um lugar bem pertinho do meu nome. Olha lá, vou te mostrar qual que é. Sossô, sossô. Ali, vamos ali, ó. Ô, filha, a gente já tem, filha. Ai, segura a gente, segura a gente. Ai, ela já tem um desse tamanho, só que é puro. Ah, é? Tá vando a dica que já deu. Toda linda, né? É, tá lindinho. Esse é mais pesado. Vai comer mais pesado. Viu? Esse é o dormiuco, dormiuco. É, o dormiuco, tá me dando as estrelas comigo. Viu? Esse é o dormiuco. Esse é o dormiuco, dormiuco. Esse é o dormiuco, dormiuco. É, o dormiuco. É, o dormiuco. Como é que faz a gente, não faz? Tá redondo, né? Obrigado, tá? Não, tá. Não, não, não pode pegar, não, tá? Não, não pode pegar, não, tá? Não, não, não pode pegar, não. É uma menina, tá dormindo. É, e só querem dormir, tão cansados. Já deve ter gente passando a manéra desde cedo, já cansado. Olha lá, amor, que gostou, amor. Aquele marronzinho ali, ó. Aquele marronzinho lá, ó. Vem correndo. Esse aí é qual? A outra dormiu dentro do pote de comida, filha. Deve só comer e dormir. Não, pegaram no pote, não. Vem, vamo lá no outro, vai. Olha aqueles branquinhos ali, amor. É, vamo lá ver os outros. Aquele dali é o que? Pinch? Brava, né? Tá bom, mano. Eu tô filmando só a Sofia, pô. Vamo pra rua. Não, pode subir, não. Vamo lá, doutor. Vamo lá, doutor. Vamo. Ah, preto e branco, cara. Parece brinquedo. A galerinha, quando novinha, dorme mais com o neném, gente, né? O neném, gente, dorme bastante quando bebê. Mas, ó, olha como é que ela tá criativa. Pela idade, né? Ela já saiu dessa face aqui. Ela só não tem em tamanho. Ela é linda, né? Oi? É, só a moça lá que te deu pra pegar. Não pode pegar, não. Ela é linda, tá bom, né? Ela simulou essa foto. E tá com jeito, tá com jeito. Não, dá pavola. E os meus dois rúnior estão mortos. Tá? Aqui, Sofia, aqui. Vagado, vagado. É, obrigado. Obrigado. Gostosinho, né? E ele é adulto, ele pesa uns 4, 5 anos. E faz 3 meses agora que a gente foi aqui. A última vai ser mais 10. Valeu. Olha, olha. Ah, nem sempre, né? Esses daí são grandão. BH não. Eu acho que ele tem igual o Dr. T. Robson, filho. Oi? Peraí que é grande, né? Eita, é pilotinho, filha. Hot Valley, bonitão, né? Que coisa em que o Dr. Tso? Que coisa em que o Dr. Tso? Que coisa em que o Dr. Tso? Não, 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 não. Vem cá, filho. Vem cá, vem. Vai ver o pessoal. Não, esse não, filho. Esse é grande. Vai ver o pessoal. Quem gosta de animais. Figa, vem ver esse, filho. Olha isso. Olha lá. Não faz de coxar a mão também não, que é grande. Mas olha o tamanho dele. Ai, muito lindo, né, amor? Valeu, pessoal. Quem puder, se inscreve no canal, dê like, compartilha, dê ok. Tamo junto. Se inscreva, compartilha. Vamos lá ver o que a Sofia gostou agora. Vamos lá ver o que a Sofia gostou agora. Ajude. 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 Se quiser ver um bebê desse, eu em casa também ajude. Valeu, valeu. Tchau, tchau, tchau.